Bora! Chegou a hora de apagar a velhinha Agora é pra ela apagar, apaga a velhinha, amiga A vela nem tá acesa Sem cansa, é sacanagem Acende a vela, a velhinha tá apagada Passa pra cá Não apaga Não acende? Não acende não, não acende não Tá, mas então mesmo acenta Cadu, por enquanto, só está Com um salgadinho no bolso, uma Coca-Cola ali na mão Cheirou Tá animadinha aí, Sérgio Sérgio, de repente tá animado Eu vou te falar de que aqui é, sou sua amiga, Rafael É de coxinha, que você não queria Camarão Vamos pegar na Coca-Cola aqui Rose, sorria Ana, tem som da banho? Ana, tira uma cola aqui com isso Não, amém?